Bom, no vídeo do teste do carro de hoje, vamos estar aqui falando sobre o Vision, eu acho que é um carrinho bem famoso E eu acho que esse carrinho é um dos carros mais famosos que vem do TL, sem dúvida, mano Toda partida que você entrar vai ter um cara com esse carro, se não tiver não é Tugulig, então a gente está de boa com isso E hoje eu vou estar aqui falando algumas coisinhas sobre ele, algumas coisas boas e ruins E eu acho que vai ter uma coisa que eu nunca fiz aqui nessa série do teste do carro Então fica até o final que você vai saber o que é Bom, para começar vamos estar falando das partes ruins É uma coisa que eu não faço muito nas partes do teste do carro Eu começo com as partes boas e depois das partes ruins Só que nas partes ruins, tem algumas coisas para falar Bom, para começar, as partes ruins desse carro, é que ele é pesado demais Como eu já falei em alguns vídeos atrás, eu falei que carro pesado é mais simples de conduzir, etc E isso é verdade, é mais fácil de conduzir e você tem mais controle da bola Só que esse carro aqui é outro tipo de pesado, que é o carro pesado demais Sabe quando o carro é pesado demais e você não consegue jogar direito com ele, voar, porque ele é muito pesado e não vira muito? É o Vision A característica do Vision é essa, que ele é mais pesado do que alguns carros aí Isso atrapalha bastante porque você não tem muito controle do carro na hora que você estiver voando E você não consegue conduzir a bola com isso A segunda coisa ruim desse carro é que é a velocidade A velocidade desse carro é bastante lento, então atrapalha bastante na hora que você estiver jogando no chão Ou qualquer um jogando no ar, no chão Porque ele não é tão rápido e isso atrapalha bastante na hora que você estiver querendo fazer gol Tentando chegar primeiro no gol adversário antes do cara E o cara chega primeiro que você, por causa que ele não é muito rápido A terceira coisa ruim desse carro é que ele não vira muito Nem no ar, nem no chão, nem em nenhum lugar Ele não vira muito, ele demora bastante para virar Ele é tipo o Fight Monster, só que o Fight Monster é um pouquinho melhor, ele gira mais Já o Vision não gira muito, então ele não é muito bom para você jogar no chão nem no ar Bom, como eu já falei as partes ruins, vamos estar falando aqui umas partes boas E eu acho que isso daqui é uma coisa que eu nunca fiz nessa série É... vamos lá Bom, para começar, esse cara aqui é forte Bom, a parte boa que eu estou falando dele não é a parte de chutar forte ou algo do tipo Não, é a parte do Bump mesmo Tipo, para você bater nos outros lá e fazer os caras vão apanar em qualquer lugar aí Você consegue fazer muito simples com esse carro, que ele é muito bom para fazer isso Tipo, você parte do cara, ele sai voando e o seu carro não acontece nada Ou se o cara tentar bater em você, o carro não se mexe E bom, vou te falar um negócio, uma coisa que é muito estranha, né? Não testando carros, eu acho Que é... esse carro só tem uma coisa boa Para mim, esse carro não tem muitas coisas boas Eu acho que só tem uma Que é a parte de ele não ser muito fácil de mampar Se você sabe de alguma coisa ou outra coisa boa dele Tipo, ah, ele é bom para fazer tal coisa, etc Deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo Então eu acho que para mim A única coisa boa dele é a parte dele ser difícil de ser mampado O resto das coisas não é muito bom Então eu acho que vou ficando com o vídeo por aqui Um vídeo rápido até Então, falou Tchau Tchau Tchau